Obesidade infantil é um assunto que preocupa os pais e a sociedade como um todo. Estima-se que uma a cada três crianças esteja acima do peso ou obesa no Brasil. A má alimentação aliada a uma vida sedentária são questões que devem ser observadas de perto. Para falar um pouco sobre essa realidade e métodos de prevenção, o APTV consultou a nutricionista Camila Cardoso. Primeiro, a gente sempre conversa com os pais. Então a gente tem que mudar a alimentação da família inteira. Então se o pai não tem hábito de comer fruta ou não tem hábito de preparar salada, porque é importante na hora da refeição a gente ter todos os tipos de alimento. E os pais às vezes não preparam. Então primeiro a gente conversa com os pais para ver a possibilidade de incluir certos alimentos que a gente necessita, como as frutas, as verduras e os legumes. Aí, segundo passo, a gente conversa com a criança, ver qual é a aceitação dela. Segundo a nutricionista, a falta de tempo para se construir uma rotina alimentar adequada é uma das questões que mais influenciam quando o assunto é a alimentação saudável para as crianças. As pessoas não têm tempo de ir lá preparar o alimento. Então as pessoas acabam comendo fora, comprando alimentos prontos. E na verdade, esses alimentos que a gente acaba comprando pronto, tem uma quantidade de gordura, uma quantidade de açúcar maior do que os alimentos que a gente poderia produzir em casa. E aí a caloria desses alimentos são maiores também. Dá facilidade também de você encontrar esses alimentos no mercado. Então a falta de tempo e a facilidade que a indústria propôs para a gente. Então acaba unindo o útil ao agradável. A obesidade traz consigo doenças silenciosas. A obesidade, ela traz algumas doenças junto. Então se a pessoa desenvolveu a obesidade e vem com colesterol, com triglicéridos ou com uma diabetes alterada, muda bastante a alimentação dela, tá? Mas só falando da obesidade em si, a gente acaba controlando alguns alimentos. Então assim, não comer o que a criança quer. Então na verdade a criança é inocente. Ela não sabe o que faz bem, o que faz mal. Ela sabe o que é gostoso. Então a gente tem que conversar com essa criança, né? E explicar qual a importância dos alimentos e mostrar quais as opções mais saudáveis e tentar negociar o que ela gosta e o que é importante no seu dia a dia. A doutora Camila traz opções de lanches práticas e saudáveis para incrementar a alimentação dos seus filhos. Então assim, a gente sabe que tem os alimentos industrializados que são super fáceis, está lá pronta, abre pacote, beleza. Mas a gente tem muita opção também, né, de alimentação saudável. Então a gente tem as frutas. Então inúmeras frutas a pessoa pode variar. Um dia leva uma maçã, outro dia leva uma banana, no outro dia leva uma pera. Tem que ver a aceitação da criança. A gente também pode substituir o pão branco pelo pão integral. A gente pode fazer um patezinho, né, patei de atum. Pode colocar um queijinho branco, fazer um lanchinho natural para essa criança. Além do que, tem alguns alimentos industrializados com barrinha de cereal, que também é uma opção legal. Então a gente vai sempre optando pelaquela barrinha de cereal que tem menos gordura saturada. Tem a opção do iogurte semidesnatado, misturar com uma fruta. Ou então bater o iogurte semidesnatado com uma fruta também, fazer tipo uma vitamina para essa criança. E a aveia que pode misturar também com uma banana ou aveia no iogurte. Então a gente tem bastante opção de lanchinho, tá? A fruta é a mais fácil, eu acredito, porque é fácil de levar. Então a banana e a maçã são fáceis da pessoa estar levando. Mas também dá para produzir cookies em casa, dá para produzir bolinhos em casa, né, de usar banana, usar farinha de aveia. Então a gente consegue ter algumas outras opções também caseiras. E também a gente tem a opção do leite fermentado, né, que é uma atrativa mais para as crianças e é saudável. Na verdade, as pessoas têm que se conscientizar, né, que a alimentação é tudo na nossa vida. Então se você se alimenta corretamente, você vai ter uma saúde legal. Mas se você busca esses alimentos práticos, infelizmente, você acaba desenvolvendo doenças. Então, na verdade, é a consciência de cada pessoa, né? A pessoa tem que tentar buscar os alimentos mais saudáveis possíveis para a alimentação dessa criança não ficar comprometida na vida adulta, tá? Não desenvolver nenhum outro tipo de alteração, nenhum tipo de doença. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti